Para mim é um imenso prazer poder estar aqui na Intersolar 2023 no stand da Must. Não tenho parceria de forma direta com a Must, aliás não tinha, porque a partir de agora nós estamos começando uma grande parceria. No entanto, eu já trouxe bastante conteúdo aqui no canal em parceria com a Panda Energia Solar, que é nosso parceiro e também trabalha com os produtos da Must. E nós estamos aqui no stand deles na Intersolar para mostrar pra você algumas novidades que a Must está trazendo e você em breve vai ter isso também no mercado brasileiro com certeza. E a gente vai apresentar aqui pra você alguns desses modelos novos e o que eu tenho pra te dizer é que a Must é uma empresa extremamente confiável. Nós já testamos esses equipamentos aqui no canal, você pode acompanhar, tá? É uma empresa que tem um sistema de vendas totalmente responsável, um dos menores RMAs relacionado a equipamentos fotovoltaicos off-grid. A Must também tem baterias de lítio, exatamente, a gente vai mostrar pra você aqui agora alguns dos modelos de baterias e inversores que a Must está apresentando aqui na Intersolar. E daqui a pouquinho eu vou chamar para falar com você também a Mary e a Jocely, que vai contar um pouco mais da Must pra você em detalhes, tá? E olha que bacana, começando pela bateria de lítio. Nós temos aqui um modelo de parede em 48 volts, muito bonito mesmo e a Must também trabalha com esses modelos aqui, que é 12 ou 24 volts. E em breve vai ter desses modelos aqui no mercado nacional, pois no mercado nacional a gente só encontra baterias em 48 volts. Mas em breve você que utiliza fotovoltaico off-grid e precisa utilizar em 12 ou 24, vai ter também esse tipo de bateria. E aqui nós temos aqui alguns modelos muito bacana de inversores. Por exemplo, esse modelo aqui é um dos que nós já mostramos no canal, mas a versão de 3 mil watts. Aqui nós temos o PV 1800 VPM, ele vai de 1 a 5 quilowatt, também trabalha com 12, 24 ou 48 volts. Esse modelo em específico a gente já consegue paralelar até 3 peças, conta com Wi-Fi e também sistema de BMS para comunicação com as baterias também da Must. E aqui nós temos um modelo um pouco maior, que vai de 3 a 5.5 quilowatt. Nesse lado aqui nós temos o modelo que é de baixa frequência, que inclusive já mostramos um no canal, não nesta cor, mas que também trabalha com o mesmo formato de transformador e é muito bacana mesmo. E mais ao fundo aqui nós temos o modelo de 1 a 6 quilowatt, muito top mesmo. São equipamentos muito bonitos, equipamentos robustos, de altíssima qualidade, tá? E aqui no fundo nós temos um outro modelo super bacana também, que vai de 2.5 a 15 quilowatt. Este modelo aqui é um modelo que é on-grid, exatamente. Você pensou que a Must só trabalhava com inversores off-grid? Muito pelo contrário, a Must também tem inversores on-grid, híbrido e off-grid. E muito provavelmente em breve terá aqui no mercado brasileiro pra você também. E agora eu vou chamar a Mary para falar um pouco mais pra você da Must. E logo mais você vai saber de mais novidades, hein? Para mim está sendo um prazer enorme fazer essa demonstração aqui no estande de vocês na InterSolar 2023. Já conheço os equipamentos da Must e, olha, pra mim é de altíssima qualidade e está aprovado. Eu gostaria muito agora que você falasse pra gente um pouco e pra nossa audiência um pouco mais da Must, um pouco mais do seu trabalho. Afinal de contas nós queremos que o nosso público compre Must com você e também com a Jocely, né? Então conta um pouco mais da Must pra gente. Nós estamos em treinamento, com uma construção de solar inverteção, como o off-grid, on-grid, e-brido solar inverteção e também o all-in-one solar sistemas, principalmente para as dicas de operações de casa. E agora, mais e mais clientes precisam do solar, porque os usuários precisam do solar para salvar o bilhão de electricidade. Por exemplo, para agora, nós enviamos para o Brasil, que este modelo PV-18 seria muito popular, e também, nossos clientes dizem que o elétrico de bateria vai estar no mercado no Brasil. E também, para esse todo-in-one solar sistema, desculpe, sim, aqui, 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 em este show, em este show, há muitos clientes perguntam para este modelo, porque este modelo é muito conveniente, com o elétrico dentro da bateria, e se precisam usar o elétrico, apenas conectam o elétrico de elétrico. Então, é muito conveniente para eles, os clientes gostam muito. E também, este design é muito fashionista, e também útil. Na cima são elétricas elétricas, e, depois, são elétricas elétricas elétricas. Então, os clientes gostam muito, não gostam do tradicional, que precisam usar elétricas e bateria, mas, agora, estão integrados em uma vez, então, é muito confortável, e muito confortável para os clientes de casa. Ok. Olá, pessoal. This is Joseline, from the Mass Solar Energy Group Limited. And I am the sales from the Mass. And Mass raised over the 25 years, 25 years history in the solar inverter. And we established from the 1998. We started from the UPS and off-grid inverter, and now our product arrangement from the off-grid inverter to on-grid inverter, and the hybrid inverter. And at present, we also, in the Brazil market, not only the off-grid hybrid inverter, also the off-grid inverter, which is the potential product in the Brazil market. And you can see, this is a Mass. And I want to explain for you what that means. And N is equivalent to the Mass. and the U is that you're your. And the S is your solar. And the T is the trust partner. So Mass, that means the Mass, your solar trust partner. So, and we are team here, and we want to introduce our product to the Brazil market, and we will bring to you the excellent product and the affordable price and the excellent after-sale service and the renewable quality. So, we trust that we have a long time cooperation in the future. Let's go. Together. Trust Mass, must be your solar, trust, must be your solar partner. Yes, trust the partner. And we want to say, this is the first time we are in Brazil. Yes. We very, very like Brazil people, nice people, and nice weather, and nice food. Nice food. And also, welcome you to China. Welcome you. And our solar, and our products, which when you use, we hope you like it. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. That's great. Very nice to know a little bit more about the story of Must. I really, I've always had the curiosity to know the meaning of the word Must. And now, we discovered it here, and you discovered it with us here, here in InterSolar. Thank you very much for joining us here, on the stand of you, for sharing a little bit of the story of Must, sharing it with our audience, and that's a brand new and famous brand. And I believe that from now, it will continue and will grow more. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining us until now. If you liked the content, we ask you to subscribe to the channel so you don't miss anything from here. Because there's a lot of cool content that we're going to bring from now with Must. here on the side, more content for you to continue here on the channel. A big hug. Until the next video, the next one, 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 the next one. Bye. Bye. Thank you.